Olá pessoal do canal, hoje vem trazer para vocês um recheio super gostoso Esse recheio é bem fácil de fazer, é poucos ingredientes e no bolo ou para doces, cupcakes, ele fica maravilhoso Esse recheio a única coisa que você tem que cuidar é que ele precisa estar sempre gelado Então ele é um recheio assim ó, bem saboroso, não é enjoento, não é aquele recheio repunante Mas ele tem que estar sempre geladinho Então vamos começar a fazer essa delícia Você pode misturar nesse recheio morango picado, pedaços de chocolate, pedaços de alguma fruta da sua preferência Então é um recheio bem versátil que vale a pena você fazer Aqui na batedeira eu vou colocar meia caixinha de leite condensado O leite condensado tem que estar super gelado O meu estava no freezer, então ele precisa estar muito gelado Vou colocar só meia caixinha aqui, que é disso que eu preciso Vou colocar aqui também um pote de nata de 300 gramas O que acontece? A nata para esse recheio tem que estar firme, bem consistente Igual essa aqui, super firme Não pode ser aquela nata líquida Que muita gente compra às vezes E quando a gente vai ver a nata é super líquida Não pode, tem que ser a mais firme Então você tem que cuidar a marca que a nata esteja assim, super firme Essa nata também está bem gelada E tem que ser assim 300 gramas então de nata Vou colocar todo o potinho aqui Cuide muito a validade também da nata Porque a nata é uma coisa que estraga muito fácil Você cuide a data da validade quando você comprar Então aqui eu vou colocar também Meio copo de 250 ml de leite em pó Tem que ser o leite em pó de boa qualidade Agora eu vou bater esses ingredientes Durante no máximo 2 minutinhos, tá? Não pode passar disso porque senão a nata vira manteiga Então você não pode arredar o olho do tempo que vai bater Velocidade máxima e o máximo 2 minutos Bora então Então gente, ó, já bati os 2 minutos E olha o resultado que ficou esse recheio Olha a consistência que ele ficou Ficou uma delícia o cheirinho aqui Do leite em pó Então gente, não tem como ficar ruim Um recheio desses, né? Agora eu vou acrescentar aqui o chocolate picado Olha só gente, aqui você pode colocar um morango picado E pode colocar aí alguma fruta que você goste, tá? Aqui você pode picar um chocolate, uma barra Mas tem que ser aquele chocolate pra cobertura Que ele não derrete com facilidade, tá? Principalmente no verão Ou você pode usar também, ó Esse aqui, que são moedinhas Tá? Que fica bem mais fácil de picar Ó, ele é vendido assim já Em formato de moedas Aí você só quebra ele até na mão mesmo, ó Fica bem mais fácil Então, o que eu vou usar aqui É esse em formato de moedinhas Mas não esquece Tem que ser chocolate pra cobertura Por quê, gente? Pra ele não derreter muito fácil com o calor Então vou colocar aqui Eu tenho aqui mais ou menos 150 gramas Mas você pode usar aí A quantidade que você gosta Bastante ou até menos que isso Olha gente, olha essa delícia De recheio de bolo Tem como ficar ruim uma coisa dessas? Olha só Agora vou levar pra geladeira E vou usar pra rechear bolo Tá? Então tá aí a dica de hoje Um recheio fácil de fazer E com resultado maravilhoso Um beijo e tchau, gente